73 foi retirado no leilão, sequência normal, lote número 74, Celta 1.0 MT 1415 em leilão Tô pegando o condicional e dos antes do lado, 26 e 2 eu tenho 26 e 2, 26 e 2 eu tô pegando o condicional Porque 26 e 4 o Santos eu vendo, 26 e 2 é condicional do Lima, 26 e 4, 26 e 4 eu tenho do lado 26 e 4 eu vou vender e 6, 26 e 6 eu vou vender, dole uma, 26 e 6 Santos eu tenho do lado de oferta E se não mais eu vou vender, dole duas e oito, 26 e oito, dole uma, 26 e oito Santos eu tenho por enquanto 26 e oito E se não mais eu vou vender, dole duas, 27 mil, 27 voltou, dole uma, 27 mil reais eu tenho do lado de oferta E se não mais eu vou vender, dole duas, dole uma, 27 mil, comigo pra terra Se ninguém mais, 27 mil, vendido, o poder branco Uai, seu app de vídeos curtos Então, vamos lá